Olá, bom dia! Operação Pente Fino. INSS convoca segurados que recebem o benefício por incapacidade temporária a realizar em perícia médica. Auxílio Brasil. Entenda o funcionamento do novo programa social do governo, as regras estabelecidas e a atualização dos valores que serão pagos a famílias cadastradas. Na COP26, as ações das indústrias na proteção do meio ambiente e o papel do poder público no incentivo a medidas sustentáveis no setor. Quarta-feira, 10 de novembro de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. A gente começa com uma informação importante para quem recebe o benefício do INSS por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. Cerca de 85 mil pessoas não realizaram a perícia médica e podem ter o pagamento suspenso. Márcia Fernandes traz ao vivo os detalhes para a gente. Márcia, bom dia! Oi Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, esses segurados foram convocados para uma operação do INSS, uma operação pente fino. Ao todo foram convocadas 95 mil pessoas. 10 mil compareceram e fizeram a perícia médica, mas outros 85 mil não compareceram, ainda não agendaram nada e correm o risco de perder esse auxílio de incapacidade temporária, também conhecido como auxílio doença. E olha, a relação completa dos convocados pode ser consultada no Diário Oficial da União. Quem recebe a notificação tem 30 dias a contar da data de recebimento marcada lá pelos correios para agendar esse procedimento. E como que você pode agendar esse exame? Você pode marcar pelo aplicativo Meu INSS no celular ou também ligar na central de atendimento 135 ou ainda acessar o site do INSS na internet, é só entrar lá no site, agendar direitinho para poder fazer essa perícia e manter o pagamento do benefício em dia, Renata. Tá certo, Márcia. Muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você. E olha, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que permite o parcelamento de precatórios e altera o cálculo do teto de gastos. O texto segue para a análise do Senado agora, onde também precisa ser aprovado em dois turnos. A PEC abre espaço fiscal no orçamento da União para o pagamento do Auxílio Brasil no valor mensal de R$ 400. E as regras do Auxílio Brasil foram divulgadas pelo governo. O benefício deve ser pago a aproximadamente 17 milhões de famílias. A repórter Luana Karen traz outros detalhes. O Auxílio Brasil moderniza, simplifica e torna mais transparentes os benefícios de transferência de renda que passam de seis para três. Benefício Primeira Infância. Contempla famílias com crianças entre 0 e 36 meses que vão receber todo mês R$ 130 por integrante, com limite de até cinco benefícios por família. Benefício Composição Familiar. Diferente do Bolsa Família, que limitava o benefício aos jovens de até 17 anos, o novo benefício inclui jovens com até 21 anos incompletos. A ideia é incentivar esse grupo a continuar estudando para concluir pelo menos um nível de escolarização formal. Neste caso, será pago o valor de R$ 65 por mês por integrante, também até o limite de cinco benefícios por família. O Auxílio Brasil inclui ainda o benefício de superação da extrema pobreza para famílias cuja renda familiar per capita, calculada após a concessão dos benefícios Primeira Infância e Composição Familiar, for menor que R$ 100. Todos os que recebiam o Bolsa Família vão entrar automaticamente no Auxílio Brasil, sem a necessidade de fazer recadastramento. Já quem quiser fazer parte do novo programa, poderá fazer a inscrição a partir de dezembro. O governo estima atender, no total, 17 milhões de famílias, 3 milhões a mais do que atendia o Bolsa Família. O Auxílio Brasil é um fortalecimento das políticas de transferência de renda. Nós buscamos, com isso, integrar muitas políticas públicas para que consigamos a transformação social dessas pessoas. O Auxílio Brasil terá um aumento médio nos benefícios de 17,84% em relação ao Bolsa Família. Assim, o valor médio a ser pago às famílias passa a ser de R$ 217,18. O reajuste também será automático. O calendário de pagamentos continua o mesmo do Bolsa Família. Além da estrutura básica, o Auxílio Brasil cria medidas para incentivar a emancipação das famílias atendidas, com o pagamento de benefício adicional para quem se sair bem em competições esportivas escolares ou projetos de iniciação científica e competições acadêmicas. Além disso, os beneficiários que tiverem aumento da renda per capita e essa nova renda ultrapasse o limite para a inclusão no Auxílio Brasil serão mantidos na folha de pagamento por mais 24 meses. Para ter direito ao Auxílio Brasil, é preciso estar com os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Viver em situação de extrema pobreza, ou seja, com menos de R$ 100 por mês por integrante da família ou ser de família pobre com renda mensal por integrante de até R$ 200. Combate ao crime organizado. Esse foi o principal objetivo da Operação Cangalha, realizada no Nordeste brasileiro e que contou com forças de segurança pública federais, estaduais e municipais. Foram três pontos principais de ação. Erradicar plantações de maconha, identificar e inabilitar aparelhos celulares em presídios e identificar organizações criminosas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, falou dos resultados da operação e a importância para a região. Foram mais de 1.500 criminosos presos nesses dois meses. Nós tivemos aí 630 mandatos cumpridos, 985 armas apreendidas, mais de 10 mil munições apreendidas, enfim, 300 mil pés de maconhas erradicados e cerca de 40 milhões em espécies apreendidas e bloqueadas na Justiça. Então, um trabalho, mais uma vez, um trabalho integrado das forças de segurança federais e estaduais. Um trabalho que muito nos honra com os resultados. Os resultados são extremamente expressivos e vão ter um efeito muito grande para a população que vive naqueles estados. E as Forças Armadas iniciaram nas cidades de Rosário do Sul e Bagé, no Rio Grande do Sul, a terceira fase da Operação Meridiano. Considerada a maior operação militar do Brasil em 2021, o exercício conjunto envolve a participação de cerca de 5 mil militares e mil viaturas, aviões e helicópteros da Marinha, Exército e Força Aérea. Até o dia 14 de novembro, o treinamento testa a eficiência dos comandos militares em situações de ataque. O Brasil registrou nesta terça-feira a maior queda na média móvel de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, a média registrada foi de 250,71 mortes por dia. Uma queda de mais de 31% nos últimos 14 dias e de mais de 91% desde o pico da pandemia, registrado em 19 de abril deste ano. Na segunda-feira, nove estados e o Distrito Federal não registraram novos óbitos por Covid-19. A campanha de vacinação, que começou em janeiro de 2021, aplicou até o momento mais de 280 milhões de doses. A Semana Nacional de Inovação 2021 vai debater até a próxima sexta-feira os desafios digitais e melhores tecnologias para atender o cidadão. O gov.br é um dos destaques da semana. A plataforma levou o Brasil a ser reconhecido como um dos líderes mundiais em governo digital. O presidente da Escola Nacional de Administração Pública, Diogo Costa, lembrou que o período de pandemia foi marcado pelo avanço tecnológico em todo o mundo e que no Brasil não foi diferente. Inovação em vacinas, em fontes energéticas, novas inteligências artificiais e novas missões espaciais, novas maneiras criptográficas de se pensar estruturas financeiras e estruturas organizacionais. E o Brasil também viu avanços, mesmo durante o período pandêmico. Nossa infraestrutura está se fortalecendo, nossa regulação microeconômica está mais racional e nosso governo digital passou a ocupar lugar entre os melhores do mundo. Em mais um dia da COP26, o tema foi o papel da indústria na proteção do meio ambiente. Integrantes do governo e especialistas brasileiros do setor participaram das discussões sobre o futuro da agenda climática direto de Glasgow, na Escócia, e também pelo espaço montado em Brasília. Em Glasgow, na Escócia, o ministro do meio ambiente participou da abertura do Dia da Indústria. Joaquim Leite destacou que o Brasil vem adotando esforços para proteger o meio ambiente e que países ricos têm de contribuir com metas mais ambiciosas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e frear o aquecimento global. Nós vamos defender os interesses do Brasil em primeiro lugar, mas buscando um consenso global. Um consenso global para essa nova economia verde na direção da neutralidade de carbono em 2050, como foi anunciada nas nossas metas. E os países ricos, especialmente os países ricos, têm que contribuir efetivamente com recursos e os países mais poluidores, vamos dizer assim, mais emissores de gases de efeito estufa, também têm que aderir a todas as políticas que o Brasil já tem internamente e que estão refletidas aí nos movimentos que a gente fez nessa primeira semana. Além de metas sobre impactos no clima, a COP26 também discute os esforços da indústria em direção à preservação do meio ambiente. A eficiência e o cuidado com o meio ambiente são parte da estratégia da indústria brasileira para manter a competitividade e atender as crescentes exigências do mercado internacional. Na COP26, o governo brasileiro ressaltou que a baixa emissão de gases de efeito estufa é um aspecto fundamental para a competitividade da indústria nacional. Com as novas e ambiciosas metas de descarbonização anunciadas na última semana, o controle de emissões de gases de efeito estufa é e será cada vez mais determinante nas estratégias promovidas pelos setores produtivos, se tornando um aspecto fundamental para a competitividade da indústria nacional. Cumprindo mais uma agenda de encontros com investidores em Paris, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, apresentou nesta terça-feira as ações de desenvolvimento do setor a países membros da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em 77 leilões realizados pelo Ministério desde 2019, já foram assegurados cerca de R$ 90 bilhões em investimentos privados. Os leilões de aeroportos vão entrar na sétima e última rodada em 2022. São três blocos que preveem investimentos de quase R$ 8,5 bilhões. O número de projetos apresentados junto à Lei de Incentivo ao Esporte foi recorde este ano. A política pública financia o setor em todo o país, desde o desporto educacional até o alto rendimento. A Amanda começou a jogar futsal feminino aos 11 anos de idade. Hoje, com 20 anos e já na faculdade, ela fala da importância do auxílio para alcançar o alto rendimento como atleta. Através da Lei de Incentivo que a gente consegue condições para treinar, os nossos lanches, uniformes, espaço, estrutura, isso é uma importância para o futsal de alto rendimento, que é o que a gente vem buscando. Esta diretora da Associação Desportiva de Futsal do DF, organização sem fins lucrativos que atende cerca de 60 meninas, como a Amanda, explica como os recursos que vêm da Lei de Incentivo ao Esporte são empregados pela instituição. As mais novas ganham R$ 250,00 e isso vai aumentando de acordo com a idade. Esse dinheiro tem que ter contas prestadas, ou seja, tudo que elas gastam elas têm que pegar as notas fiscais no nome delas, no CPF delas e guardar na pastinha, porque no dia da prestação de contas isso tem que estar lá bem bonitinho. A CENIF também aumentou de mil para R$ 10 mil o valor da Bolsa Auxílio paga a atletas por meio de projetos viabilizados pela Lei de Incentivo. Somente neste ano, o número de inscrições para acessar os recursos da Lei de Incentivo ao Esporte alcançou a marca de 2.507 projetos, um aumento de 76% em relação a 2020. Desde que a lei entrou em vigor, em 2007, foram apresentados mais de 20 mil projetos, que receberam um total de R$ 3 bilhões. Todo esse sucesso foi devido à credibilidade que hoje a Lei de Incentivo tem no mercado, das entidades proponentes, dos patrocinadores. É isso, a gente fica por aqui. Um ótimo dia para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.